12 de outubro, hoje estamos celebrando Nossa Padroeira, Nossa Senhora Aparecida. A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem seu início pelos meados de 1717, quando chegou a notícia de que o Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida e Portugal, governador da província de São Paulo e Minas Gerais, iria passar pela vila de Guaratinguetá, a caminho de Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Convocado pela Câmara de Guaratinguetá, os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves saíram à procura de peixes no rio Paraíba. Desceram o rio e nada conseguiram. Depois de muitas tentativas sem sucesso, chegaram ao porto Itaguaçu. João Alves lançou a rede nas águas e apanhou o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, sem a cabeça. Lançou novamente a rede e apanhou a cabeça da mesma imagem. Daí em diante, os peixes chegaram em abundância para os três humildes pescadores. Durante 15 anos seguidos, a imagem ficou com a família de Felipe Pedroso e a levou para casa, onde as pessoas da vizinhança se reuniam para rezar. A devoção foi crescendo no meio do povo e muitas graças foram alcançadas por aqueles que rezavam diante da imagem. A fama dos poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando pelas regiões do Brasil. A família construiu um oratório e logo tornou-se pequeno. Por volta de 1734, o vigário de Guaratinguetá construiu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros, aberta à visitação pública em 26 de julho de 1745. Mas o número de fiéis aumentava e em 1834 foi iniciada a construção de uma igreja maior, atual Basílica Velha. No ano de 1894, chegou à Aparecida um grupo de padres e irmãos da congregação dos missionários redentoristas, para trabalhar no atendimento aos romeiros que acorriam aos pés da Virgem Maria para rezar com a Senhora Aparecida das Águas. Em 8 de setembro de 1904, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi coroada, solenemente, por Dom José Camargo Barros. No dia 29 de abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor. Vinte anos depois, em 17 de dezembro de 1928, a vila se formara ao redor da igreja do alto do Morro dos Coqueiros, tornou-se município. Em 1929, Nossa Senhora foi proclamada Rainha do Brasil e sua padroeira oficial por determinação do Papa Pio XI. Com o passar do tempo, a devoção à Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi crescendo e o número de romeiros foi aumentando cada vez mais. A primeira basílica tornou-se pequena. Tornou-se necessária a construção de outro templo, bem maior, que pudesse acomodar tantos romeiros. Por iniciativa dos missionários redentoristas e dos senhores bispos, teve início, em 11 de novembro de 1955, a construção de outra igreja, atual Basílica Nova. Em 1980, ainda em construção, foi consagrada pelo Papa João Paulo II, recebendo o título de Basílica Menor. Em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, declarou oficialmente a Basílica de Aparecida Santuário Nacional, o maior santuário mariano do mundo. O padre Francisco da Silveira, que escreveu a crônica de uma missão realizada em Aparecida, em 1748, qualificou a imagem da Virgem Aparecida como famosa pelos muitos milagres realizados. E acrescentava que numerosos eram os peregrinos que vinham de longas distâncias para agradecer os favores recebidos. Mencionamos aqui três grandes prodígios ocorridos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. O primeiro prodígio, sem dúvida alguma, foi a pesca abundante, que se seguiu ao encontro da imagem. Não há outras referências sobre o fato, a não ser aquela, da narrativa do achado da imagem. E continuando a pescaria, não tendo então pego peixe algum, dali por diante, foi tão abundante a pesca, e receosos de naufragarem pelos muitos peixes que tinham nas canoas, os pescadores se retiraram às suas casas, admirados com o que ocorrera. Entretanto, o mais simbólico e rico de significado, sem dúvida, foi o milagre das velas, pela sua íntima relação com a fé. Aconteceu no primitivo oratório de Itaguaçu, quando o povo se encontrava em oração diante da imagem. Numa noite, durante a reza do terço, as velas apagaram-se repentinamente e sem motivo, pois não ventava na ocasião. Houve espanto entre os devotos, e quando Silvana da Rocha procurou acendê-las novamente, elas se acenderam por si, prodigiosamente. Significativo também é o prodígio das correntes, que se soltaram das mãos de um escravo, quando este implorava a proteção da Senhora Aparecida. Existem muitas versões orais sobre o fato. Algumas são ricas em pormenores. O primeiro a mencioná-lo por escrito foi o padre Claro Francisco de Vasconcelos, em 1828. Uma rosa de ouro para a Virgem, em 1967, ano da comemoração do jubileu dos 250 anos do aparecimento da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O Papa Paulo VI ofertou ao Santuário Nacional da Padroeira do Brasil uma rosa de ouro. A entrega desta importante honraria aconteceu na manhã do dia 15 de agosto daquele mesmo ano, com a presença de diversas autoridades civis e religiosas, entre elas o então presidente Arthur da Costa e Silva. Atualmente, a rosa de ouro encontra-se na exposição Rainha do Céu, Mãe dos Homens, Aparecida do Brasil, no Museu Nossa Senhora Aparecida, no primeiro andar da Torre Brasília. O que é uma rosa de ouro? Os sumos pontífices costumam oferecer, como presente, uma rosa de ouro, de sinal de particular estima e para distinguir eminentes personalidades que prestavam relevantes serviços à Igreja, ou para honrar cidades, ou ainda para realçar santuários insígnis, como centro de grande devoção. Essa rosa era artisticamente elaborada, segundo o estilo da época. Romeiros de Nossa Senhora Aparecida, dos milhões de romeiros que visitam o Santuário Nacional de Aparecida, muitos são portadores de angústia, outros tantos da esperança. Esperança de cura, de emprego, de melhores dias, de paz. Eles chegam de ônibus, de carro, de moto, de bicicleta, a cavalo e a pé. São pobres e ricos, são cultos e ignorantes, são homens públicos e cidadãos comuns. Aqui estiveram papas, príncipes, princesas, presidentes, poetas, padres, bispos, prioras, patrões e empregados. Vieram os pescadores. Muitos cumprem um ritual que começou com seus avós e persiste até hoje. Outros vêm pela primeira vez e ficam perplexos diante do tamanho do santuário e de sua beleza. A imagem os extasia. Olhos que buscam, vasculham ou se fecham para ler as mensagens secretas que trazem na alma. Lábios que balbuciam aves-marias, atropeladas pela pressa das muitas intenções. Mãos que seguram as contas do rosário, a vela, o retrato, as flores, o chapéu. Joelhos que se dobram e se arrastam em atitude de total despojamento. Pés cansados pela procura de suas certezas. Coração nas mãos em forma de oferenda. Na alma, profundo senso do sagrado. O chão que pisam, a porta que transpõem, as pessoas que aqui residem, tudo tem para eles significado transcendente. Este é o Romeiro de Nossa Senhora Aparecida. Alma pura, simples, do devoto que acredita e se entrega à proteção dos céus, sem dúvidas ou restrições. Oremos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-os realmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, intercedei por nós. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto